Música Vai, perdeu, perdeu! Vai pro chão! Vai pro chão! Para! Parou! Se embaixo no chão, mano! Fala pessoal, beleza? Sou GCM Mesquita, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Quem não for inscrito, se inscreva, curta, compartilha. Trago vários vídeos emocionantes aqui pra vocês. Segue o vídeo que tá padrão. Quem não deve, não teme. Um forte abraço, tamo junto. Alguém montou aí. Vai, perdeu, perdeu. Vai, perdeu, filho. Vai, perdeu, perdeu, perdeu. Vai, perdeu, perdeu. Vai, perdeu, perdeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.